Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Thais Reis Oliveira, repórter da Carta Capital, e estou aqui no canal do YouTube, uma conversa. Tenho o prazer de receber a filósofa e escritora Márcia Tiburi. E boa parte da conversa que a gente vai ter hoje é baseada no livro Delírio do Poder, que está aqui no meu Kindle, que a Márcia lançou em 2019, que analisa o momento da política brasileira em matizes variados, incluindo a experiência que ela teve como candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro em 2018, não é, Márcia? Pois é, Thais, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Queria pedir aos nossos espectadores que enviassem perguntas, eu vou receber as perguntas, vou repassar as perguntas mais pertinentes para você. E para começar o nosso papo, eu queria que você falasse, explicasse do que a gente fala quando a gente fala em delírio coletivo no contexto político brasileiro atual e que caminhos nos levaram a chegar até aqui. Então, esse livro foi publicado no primeiro semestre de 2019, acho que em março, abril de 2019, e ele foi um trabalho que eu elaborei logo na saída, enfim, na derrota que nós sofremos, inclusive eu, mas acho que todo o campo da esquerda sofreu em relação ao dispositivo de poder que, no tiro no pé da democracia, usando, enfim, a democracia como manobra, como dispositivo, propriamente dito, produziu na política brasileira. Então, esse livro é uma avaliação de como chegamos justamente até aqui. E ele é antecedido por outros dois livros, Thais. Tem um livro que se chama Como Conversar com o Fascista, que saiu em 2015, portanto, foi um livro escrito nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 ele foi publicado, e nesse livro eu avaliava o autoritarismo da vida cotidiana e mostrava como havia muitos sinais, todos os sinais clássicos do fascismo que havia tomado conta da Europa nos anos 20, 30, 40 do século passado. E eu quis mostrar como havia uma fascistização do Brasil e aí eu acho, antes de seguir, inclusive, eu tenho que falar isso. Quando eu falo de fascismo, eu estou usando uma categoria de análise. Eu não estou usando como adjetivo nem como um atributo de infâmia ou um xingamento pura e simples em relação às pessoas. Então, é uma categoria de análise que tem história, que já foi usada por vários intelectuais, professores, estudiosos, religiosos, filósofos, sociólogos, e essa categoria tem consistência, ela é importante e é consistente para se falar do que se passa no Brasil hoje. Pois bem, desse livro passei para um outro que se chama Ridículo Político, que é um livro sobre a passagem justamente desse lugar teatral da política, de uma política, digamos, ainda inscrita no cenário trágico da vida, ou seja, uma política que estava relacionada com a ética, com o reconhecimento, com os grandes valores da humanidade, da democracia, para uma política que agora é organizada na base da comédia. Então, se vocês lembrarem do 18 Brumário de Marx, quando ele fala dessa passagem da tragédia à comédia, no Ridículo Político eu quis justamente analisar como acontecia a passagem e como ela se deu no Brasil, e por isso é um livro também que avalia a estético-política do golpe, o papel de figuras como Michel Temer e toda a cênica criada em torno do golpe, o que se fez também em relação à figura de Dilma Rousseff e outras figuras, mas como o Ridículo, como forma de discurso e como performance política, como esse Ridículo se transformou num capital político, ele foi capitalizado, tanto que vários personagens acabaram entrando, acabaram sendo eleitos por simplesmente entrarem nesse jogo, porque é um jogo que dá certo e que tem a ver justamente com o que se chama populismo, o populismo da extrema-direita é justamente baseado num tipo de retórica e de performance que a gente pode chamar de ridícula. Claro que isso também, não é uma coisa que eu inventei do nada, eu estou falando isso porque eu sei que tem várias pessoas que estão nos assistindo e estão desesperadas, e estão nos xingando, e estão falando um monte de asneiras, então é importante que se perceba que isso tudo é estudado, é analisado, e existe um argumento construído, ou seja, para você dizer que isso não funciona, é importante ler o livro e compreender o argumento, que eu vou aqui tentar resumir. Bom, aí quando a gente passa desse ridículo político, que é o grande capital publicitário, midiático desses políticos, que é o capital justamente estético-político desses personagens políticos, que são aquilo que o Foucault chamava de soberano mau, o soberano vil, o sujeito que é o agente político da infâmia. Então, quando a gente sai desse território, a gente passa para um estágio de cinismo, a gente não tem mais só a figura que fala asneiras, que parece, como foi o caso do Bolsonaro, que se elegeu parecendo um tiozão engraçado, e assim como ele e vários outros. Aliás, vários outros e outras, várias pessoas que fizeram o papelão se elegeram. Por quê? Porque o papelão virou justamente um capital político. E há uma passagem, então, da graça, do engraçado, do divertido, do politicamente incorreto para um cinismo escancarado que a gente está vendo hoje. Hoje nós não vemos mais Bolsonaro fazer arminha. Hoje a gente vê Bolsonaro com uma atitude infinitamente mais agressiva, em que ele já não faz mais o jeitão engraçado, ele aprofundou, digamos assim, a retórica, saindo da esfera da graça, do divertimento, da bobageada, da palhaçada. E você espera com os outros, né? Então, e agora ele virou um fascista clássico. E uma coisa que a gente não tinha, quando eu escrevi o Como Conversar com o Fascista, eu estava abordando justamente o autoritarismo, a fascistização da sociedade num nível subjetivo, ou seja, dos fascistas em potencial. Que era uma categoria também muito importante na minha análise. Mas agora nós chegamos, e o delírio do poder começa a tocar justamente nesse assunto, nós chegamos ao fascismo de Estado, coisa que nós esperávamos que não acontecesse. E foi um dos motivos, inclusive, pelos quais eu acabei me candidatando. Então, nesse livro, eu uso a categoria delírio como uma categoria política, uma categoria de análise, e não, evidentemente, gente, um xingamento. Existem delírios, queiramos ou não, eles estão presentes na vida das pessoas, e também eles podem ser particulares e eles podem ser coletivos. Mas a minha tentativa foi justamente tentar demonstrar como categorias psicológicas podem nos ajudar, ou psicopolíticas, melhor dizendo, podem nos ajudar a compreender a política contemporânea. E, nesse sentido, o livro é um trabalho interseccional, interdisciplinar, em que eu discuti psicopoder, discuti desinformação, a era das fake news, e muitas vezes, até porque eu estava no calor dos eventos, dos acontecimentos, muitas vezes eu usei o meu próprio caso como um exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito curioso. Então, foi isso. Foi isso. Eu vou aproveitar o seu gancho para te fazer uma pergunta que eu recebi do Felipe Quintans, que é um jornalista do Rio de Janeiro, e ele queria saber se, diante de tudo o que se sucedeu nesse um ano e meio, que balanço você faz da sua candidatura ao governo do Rio em 2018? A minha candidatura foi um ato utópico, marcado por um projeto de, vamos dizer assim, de muita idealização. A gente esperava realmente mostrar um outro sinal para a política naquele momento. Nesse livro, eu fiz uma avaliação a mais profunda que eu podia fazer, considerando que eu era testemunha e personagem dessa situação. Mas o ponto que eu acho que torna essa candidatura algo trágica e dramática é simplesmente o fato de que nós perdemos para os fascistas. Então, a eleição não foi uma eleição difícil para os fascistas, no Brasil todo. E no Rio de Janeiro, a mim entristece muito, e acho que isso entristece a todas as pessoas que têm uma personalidade democrática e que querem ver o Brasil existindo, democrático, republicano pelo menos, que quer ver o nosso país evoluindo. Então, a quantidade de pessoas, o número imenso de eleitores que fez uma escolha ruim, uma escolha pelo autoritarismo, uma escolha pela pior política, pela política mais vil, mais violenta, mais estúpida, por uma destruição da política, na verdade, isso me deixou bastante chocada. E, infelizmente, eu não pude mais continuar no Brasil, por muitos motivos, não só por conta dessa eleição, mas por conta de todas as perseguições que eu vivi em 2018. E, infelizmente, acho que a gente não vai... Eu estou falando isso porque eu não pretendo mais me candidatar, mas acho que a gente não vai conseguir escapar disso tão cedo. E, hoje, o que acho que podemos fazer é fortalecer as candidaturas de personalidades democráticas, sobretudo as feministas, evidentemente, você não vai falar disso porque é uma pauta que defendo politicamente e também epistemologicamente. E acho muito importante que a gente não esqueça qual é o caminho para a gente produzir uma virada democrática contra esse momento de autoritarismo que estamos vivendo. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que é da Eliane Araújo, e ela quer saber, na sua avaliação, qual é a melhor forma para construir esse caminho democrático que a gente deveria lidar com essa militância da extrema-direita, ignorando ou reagindo ao deboche? Porque me parece, pessoalmente, que esse pessoal conta com a reação da esquerda para se promover. Nós falamos deles, eles falam de si mesmos e ninguém fala das nossas pautas, do campo progressista. Qual é a maneira mais acertada de lidar com isso, na sua opinião? Essa é uma questão muito séria, porque essa questão se insere justamente nesse quadro de análise do psicopoder. Como funciona o psicopoder? O que é o psicopoder? O psicopoder é o cálculo que o poder faz sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre a sua subjetividade. Então, quem você é enquanto um sujeito do sentimento, das emoções, dos afetos, e, ao mesmo tempo, da capacidade de pensar, que vem sendo há bastante tempo minada no Brasil, e nós que somos, eu que sou professora de filosofia, sempre estive na guerra, na luta, na contramão dessa cultura da imbecilização, que foi plantada com muito sucesso nos últimos anos, na produção, inclusive, do golpe de 2016, e que pegou com força. Essa cultura do sujeito que acha que sabe tudo, que acha que a sua opinião vale de qualquer maneira, e que é, muitas vezes, um intrusista. Ele não sabe nada, ele não estuda esses assuntos, ele não quer saber, mas ele é muito bom na hora de atrapalhar, na hora de xingar, na hora de se intrometer e na hora de ditar verdades absolutamente inconsistentes, fazer a mistificação com as fake news e com todo esse processo de desinformação. Agora, então a gente precisa compreender muito bem como funciona esse psicopoder para saber que nós estamos, a cada momento, convidados por esses cidadãos para entrarmos nesse jogo. E aí, realmente, na prática do cotidiano é uma coisa muito difícil, porque às vezes você tem que silenciar, às vezes você tem que denunciar, às vezes você tem que conversar, e é preciso analisar caso a caso. Às vezes também você pode perder seu tempo tentando conversar com o robô, porque não podemos esquecer que as redes sociais estão tomadas disso. Eu mesma tive que cancelar o meu Facebook, porque o meu Facebook, a minha página, se transformou num lugar de tal maneira tóxico que eu não vi outra maneira. Ela foi tão atacada por robôs e por voluntários e também por profissionais que são especialistas em produzir campanhas de difamação, que eu tive que cancelar a página. Achei que era o que de melhor eu podia fazer, considerando que ela já não servia para um objetivo nobre que fosse o de produzir consciência, reflexão. Eu acho que é importante que a gente avalie cada situação, mas que a gente também perceba que certos personagens, seja Márcia Tiburi, professora de filosofia intelectual, que radicaliza cada vez mais em direção ao feminismo, à esquerda, ao comunismo, seja Jean Wyllys, que foi um bravo herói, que lutou todo o tempo em nome de uma liberdade de expressão em relação a gênero, sexualidade e todas as pautas da esquerda, o antirracismo e tudo que faz diferença e que importa para uma sociedade democrática e para quem é um cidadão, a cidadã ligada a esses valores. Então, essas pessoas, Débora Diniz e tantos outros, são usadas como alavancas, alavancas da extrema-direita. E, como você colocou, Thais, então é realmente possível que as pessoas acabem usando nessa capitalização essas estruturas, esses pequenos jogos, essas artimanhas, astúcias do dia a dia. No Twitter, alguém que me chame, me xinga para que eu responda, para que ele consiga alguns likes ou alguma visibilidade. ou nas outras redes sociais, mas também em campanhas muito mais bem organizadas. Eu, por exemplo, me lembro um dia que eu fui... Sofri um assalto midiático numa rádio. E eu, óbvio, naquele momento, fiquei muito estarecida, mas depois eu entendi que aquele assalto midiático é, na verdade, mais uma tentativa de produzir um acontecimento midiático em rede para promover um determinado personagem que, por acaso, aliás, não é por acaso, realmente se elegeu e hoje é um deputado. Aliás, o MBL é muito curioso porque é um movimento super fascista que, de repente, começa a tentar fazer um jogo político mais... Sim, eles estão mudando, né? Eles tentam agora reposicionar a marca... Deslocando com a direita moderada. É, mas só um detalhe que eu queria falar sobre isso ainda. Vejam, gente, Bolsonaro faz isso desde sempre. Bolsonaro sempre foi um personagem político. Bolsonaro e os seus assemelhados, né? Como dizia o teu adorador, não tem muitos candidatos a Hitler, pois também tem muitos candidatos a Bolsonaro no Brasil. Então, muitos candidatos. E todos esses candidatos usam agora o Bolsonaro como alavanca política. Só que, ao contrário, em vez de... Quer dizer, ao contrário. É a mesma alavanca. Então, tentam se separar, né? Tentam se apresentar de uma maneira diferente em relação ao Bolsonaro. Então, todos esses personagens da extrema-direita ou de uma direita bastante extremista que tem no Brasil, agora começam... Aqueles que se elegeram às custas de Bolsonaro, tendo o Bolsonaro como alavanca, agora tentam inverter a alavanca e usam o Bolsonaro de novo, só que agora na qualidade de um monstro, como fizeram com o Jean Wyllys. Como o Bolsonaro fez com o Jean Wyllys, agora outros tentam fazer com ele. O Dória, o Moro, e todos esses que venham a querer... O próprio Witzel e tantos outros que antes tentavam se fazer um com o Bolsonaro, tentavam ser o mesmo que Bolsonaro, agora tentam se fazer diferentes de Bolsonaro, porque há, claro, muitas evidências de que o governo Bolsonaro não resistirá por muito tempo, por mais que ainda esteja resistindo. É uma questão de contar o tempo, né? É uma questão cronológica agora. Sim, eu disse em outros episódios aqui no YouTube, eu acho... Não tenho tanta certeza que esse governo caia, não apostaria nisso, mas ele com certeza não se reelege. É a aposta que eu faço no momento. E, Márcia, tem uma citação no seu livro que me chamou a atenção, que é uma citação do Mino Carta, inclusive, e o Mino sempre diz na redação, nas nossas conversas, que a demência se tornou uma forma de governo do Brasil. Mas quando a gente fala especificamente do Bolsonaro, de outras pessoas que são as cabeças desse movimento, essas pessoas compartilham desse delírio coletivo ou elas manipulam esse cenário? O Bolsonaro é maldoso ou ele está delirando? Então, as coisas não são excludentes. Isso é que é importante da gente entender. Claro, nós não devemos confundir o uso da palavra delírio, da palavra loucura, no contexto da política e no contexto das questões da saúde mental. Então, acho que é importante a gente perceber as palavras dentro de um determinado jogo de linguagem, porque as palavras não existem fora dos jogos de linguagem, onde elas são estabelecidas. Então, é importantíssimo que a gente saiba dessa diferença. E não são excludentes justamente por isso. Acho que Bolsonaro é uma figura que produz uma alucinação. Eu até diria que, em nível de produção de linguagem, ele é altamente hipnótico, porque todos nós, todos os cidadãos, direita, esquerda, centro, não importa a sua definição, todos ficam convocados pela fala de Bolsonaro, aliás, pelo fato de que ele é o personagem principal da nação, afinal de contas, ele é o presidente da República. Então, só que é muito curioso como este personagem, que não existia, que não era ninguém, que era um deputado qualquer, claro, sempre muito bem votado, mas um deputado que era considerado pelos seus próprios colegas como alguém, um mentecapto, um oligofrênico, alguém que não tinha a menor presença de espírito, a menor capacidade nem de gerir a própria vida. Então, as pessoas falam muita coisa, já se escreveu muita coisa sobre o Bolsonaro. E como é que esse personagem vem à tona e se torna o presidente da República? E nessa posição de presidente da República, ele transforma aquilo que era o seu know-how, aquilo que é o seu estilo, a sua retórica, ele transforma isso, então, em um universal. Por isso, quando o Mino Carta fala isso da demência, eu acho que ele fala com precisão, isso é muito correto, porque é realmente uma elevação, uma saída daquela estupidez, daquela oligofrenia da vida cotidiana, quando o sujeito não atrapalha muita gente, talvez só os seus familiares, e, de repente, ele vem fazer esse papel na nação como um todo. Então, acho que essa passagem entre esses lugares é que se torna interessante. E aí? Isso se torna interessante para a gente entender o fenômeno. E aí o que acontece? Um monte de gente, uma população inteira é convocada por isso. E ela é convocada porque a retórica de Bolsonaro aciona justamente os caminhos linguísticos para a produção do delírio. Então, não é um delírio meu, quer dizer, não é um delírio de uma pessoa única, não é um delírio que ele faz sozinho, é um delírio em que aquilo que ele diz, na ordem discursiva, casa com o dizer do outro. Mas tem um outro ponto mais profundo ainda, mais grave, que a gente deve se perguntar, por que será que as pessoas entram nisso? Que acordo... É uma pergunta de um milhão de dólares. É, então, que vínculo é criado para que as pessoas possam aderir a esse tipo de posição? E eu ouso lançar uma hipótese. Eu acho que existe uma tremenda compensação psíquica, e vamos até colocar em termos mais adequados às teorias aqui que eu trabalhei nesse livro. Existe uma tremenda compensação psicossocial, psicopolítica, que tem a ver com ressentimentos não resolvidos, tem a ver com ódios profundos, invejas radicais, e aí eu estou usando também ódio, inveja, não no sentido vernacular, mas no sentido de categorias psicanalíticas, de análise das personalidades, das subjetividades. E as pessoas criaram um vínculo, elas se transferiram, elas têm hoje uma identificação com o líder fascista, como em todos os fascismos históricos. E como que se produz isso? Se produz isso através de uma catalisação do ódio. É como se, no começo, Bolsonaro era aquele que, para quem a gente, digamos, a população que confia nele, que gosta dele, transferia o seu ódio. Então, Bolsonaro odiava por nós, Bolsonaro falava a agressividade, o preconceito, o discurso de ódio por todos nós. Mas agora, Bolsonaro já está nesse lugar, e eu estou, enfim, eleito, e ele, no segundo movimento desse processo, ele autoriza as pessoas a falarem por conta própria. E aí vem um outro nível de gozo. Então, antes era um gozo por transferência, por projeção, e agora é um gozo real. Por isso as pessoas conseguem se, conseguem espancar na rua, conseguem atacar o próximo, sem nenhum medo de que a lei esteja por perto para tomar alguma providência. Até porque a lei também não anda a favor da democracia no Brasil, né? acho que o legislativo, o executivo, o judiciário estão todos muito próximos, infelizmente. E a mídia, nunca podemos esquecer, os bolsonaristas, de uma maneira muito torta, muito errada, porque fazem raciocínios muito bizarros, muito absurdos, distorcem, são especialistas como seu mentor em produzir distorção, mas eles ao mesmo tempo perceberam e se jogaram com toda a força nesse tipo de produção linguística e às vezes eles até percebem, eles conseguem dar um passinho adiante e perceber que tem jogo de poder. Por exemplo, quando eles atacam a Rede Globo, né? Sim. E a esquerda cai na armadilha de defender a Rede Globo. Ao mesmo tempo, ficam em passe. como não defender a Rede Globo? Como não defender a mídia oportunista, golpista, considerando que essa mídia, nesse momento, está do lado, digamos, um pouco mais adequado da penteira? Sim, diante desse causa, a Globo assume um papel até, de certa forma, civilizatório, ali, falando do caso do coronavírus em específico, que é de oferecer orientação que o governo federal não está oferecendo, mas é um exemplo específico. Então, você veja, é um caso específico, mas isso não quer dizer, e esse que é um problema também, as pessoas, em geral, funcionam metonimicamente, todo o tempo elas tomam a parte pelo todo. Gente, a parte pelo todo a gente tem que entender que existe uma dialética entre elas, mas não são a mesma coisa, né? E aí, só para concluir, eu acho que a gente pode considerar que Bolsonaro é um sujeito que, se fosse analisado psiquiatricamente, e já foi analisado psicologicamente, psicanaliticamente, como Schreber foi analisado por Freud, se ele, então, é analisado nessa perspectiva, nós vamos ter diagnósticos e prognósticos bastante catastróficos, como vários psicanalistas já fizeram. Mas, analisado também do ponto de vista político, fica claro que, hoje, ele tem uma retórica de fascismo mais puro, uma retórica que é a retórica necessária para o neoliberalismo avançar, e, por isso mesmo, ele até agora não foi retirado da cena pelas oligarquias que dominam o nosso país. Então, ele tem uma funcionalidade. E, no campo do psicopoder, a funcionalidade de Bolsonaro é justamente promover, colocar em movimento uma retórica do desnorteio, da sandice, do nonsense, da violência pura e simples e, dessa maneira, catalisar toda uma população que não consegue entender o que se passa, uma outra população que vê ali também a oportunidade de se descancarar as suas próprias magras, ressentimentos, que muitas vezes misturam também o pessoal com o político, aquilo que é da vida privada com a esfera pública. Nesse sentido, Bolsonaro, junto, Bolsonaro é a metáfora aí já, Bolsonaro e seu governo de ministros sinistros, Bolsonaro e seu governo conseguiram destruir a... E essa extrema-direita que está por trás organizando tudo isso junto com os vários setores da sociedade destruíram a esfera pública no Brasil. E o que é essa loucura coletiva? É a sensação distópica que a gente tem hoje quando se trata de pensar, entender e sentir a esfera pública. A gente está vivendo uma distopia no Brasil que já era antes sensação do momento fascista e que agora, com a pandemia, se torna realmente algo implacável, porque a pandemia por si só já causa uma sensação de distopia, como se a gente estivesse num filme de terror. E aí a gente tem já o nosso anterior, o momento anterior desse script, desse roteiro, que era a fascistização do Brasil. Os dois se juntaram e, enfim, construíram um muro, um bloco fechado, que é bem difícil da gente transcender, digamos assim. Sim. Tem uma pergunta mais específica que leva em conta esses grupos empoderados pelo Bolsonaro, que é da Leila Araújo. A Leila mora em Valência, na Espanha, a gente mandou um abraço, inclusive, e ela queria que você fizesse uma análise acerca dos 300 do Brasil, que são esse grupo coordenado por uma ex-militante do FEMEN, a Sarah Winter, que está em Brasília, acampado, na esperança de coagir o STF a tirar de qualquer freio que ele tenha sobre o Bolsonaro. Você tem acompanhado ali as iniciativas desse grupo? Como você avalia isso? Eu não tenho acompanhado muito, ainda não me debrucei para tentar entender. Essa garota, ela é uma pessoa que tem um projeto de poder, digamos, como personagem público, vem criando também uma capitalização que faz com que a gente fique muito preocupado, porque no Brasil existem muitos grupos fascistas e nazistas, inclusive. A pesquisa da Adriana Dias é importante nesse sentido, então, ela localizou esses grupos. Os grupos nazistas funcionam como igrejas, então, o neopentecostalismo avança loucamente, os nazifascistas também podem avançar muito mais exponencialmente do que tem acontecido até agora, então, é bastante preocupante. Essa garota, isso se tornou profissão para ela. Eu me lembro que quando eu estava fazendo campanha, um dia, eu estava em Caxias, no ano passado, em 2018, e ela aparece na minha frente com um boneco, e ela é bem menor que eu, então, ela aparece com aquele boneco e mostra para mim, e eu pensei que fosse uma criança. E aí, ela grita, sua borteira, você sabe o que é isso? E eu levei um susto e eu peguei o... Botei ela para o lado, com licença, e disse, sim, isso é uma boneca, mas eu pensei, que problema será que tem a garota? Por que será que ela está aqui? Qual o objetivo dela em perseguir pessoas? Essa e outros personagens. Então, o que a gente deve levar em consideração é que, por mais que essas pessoas possam ter problemas pessoais, isso não é uma questão, porque todos nós temos problemas pessoais. e que esses problemas pessoais se transformem em questões políticas, eu acho que a gente deve levar a sério. Aí eu já acho que a gente tem uma questão. Por que que as demandas pessoais, individuais, os ressentimentos, as invejas, os problemas que você traz na sua ontogênese, como que isso tudo, da sua família, da sua história, da sua classe social, das suas questões, como é que tudo isso passa para a esfera pública e começa a ter tanta relevância e funciona como motor, como combustível de uma certa produção política, performática e, evidentemente, discursiva. E mais grave ainda é, então, quando isso se transforma em profissão e quando isso se transforma em trabalho. E aí, nesse caso, essas pessoas têm sponsors, essas pessoas têm patrocinadores, essas pessoas têm emprego, essas pessoas recebem salários para fazer esse tipo de coisa, ou seja, para destruir a sociedade brasileira, para destruir a esfera pública, para destruir a subjetividade de cidadãs e cidadãos que se tornam pessoas, muitas vezes, ou deprimidas ou incapazes de continuar o raciocínio razoável e reconstruir a partir disso laços políticos, laços sociais que dependem, evidentemente, de um bom senso, de uma capacidade de reflexão. E, claro, que nesse processo de psicopoder, sejam os 300, seja essa jovem, seja o presidente, seja quem for, todos eles estão armados, funcionando, operando, através desses processos de psicopoder que passam por linguagem e performance. É que nem teatro, gente. Você causa emoções. Só que hoje você causa emoções no teatro. Hoje, a política é um teatro que causa um tipo de afetividade negativa, mexe com o ódio. A tragédia grega podia mexer com a sua compaixão e a política sempre pode mexer com a compaixão das pessoas, mas, nesse momento, o que ela faz? Ela mexe com o ódio, com o ressentimento e espera catalisar esses efeitos em seu próprio benefício. Por isso, não está errado a gente avaliar a conjunção do político com o psíquico, que a gente está chamando hoje em dia de psicopoder. Márcia, diante de tudo isso, das perdas que a gente teve no campo da cultura na última semana, de como o Bolsonaro tem se comportado frente a uma doença que é real, uma crise global, a maior crise da história recente, você acha que foi ingenuidade de alguma maneira acreditar que esse país ia dar certo? A mim parece, eu saí da faculdade já com todo esse processo de 2013 em diante acontecendo, a efervescência daquilo. Foi ingênuo acreditar que esse país que parecia estar decolando ia dar certo? Parece que é como se essa realidade tivesse batido, fosse um muro no qual a gente estava batendo. É interessante essa sua pergunta, porque a gente não quer ser bobo, a gente não quer ser burro. Então, é bem interessante. Eu acho que nós não devemos perder a nossa inocência, a nossa capacidade de pensar utopias, a nossa necessidade de construir um outro mundo possível. Então, eu acho que sem muito idealismo, no melhor sentido dessa expressão, e sem muito pragmatismo, a gente não vai a lugar nenhum. eu fui me tornando cada vez mais pragmática, por isso mesmo que eu acabei me filiando a um partido político, depois troquei, fui para o PT, porque eu me entendi, entendi que o processo político exigia mais do que idealizações, pragmatizações, então, a ação, o que a gente faz? E eu acho que a gente não pode perder essa, eu não chamaria de ingenuidade, eu chamaria de uma certa inocência, mas que ela é bonita e ela é boa para a política. É péssimo que a gente tenha na política hoje só essas figuras que são o que o Lula um dia me disse quando eu fui visitá-lo na prisão, que são os velhacos da política. É muito triste isso. E nesse livro do Delírio do Poder, eu falei bastante dessa categoria da intrusa, aquela pessoa que não é da política, que não é o velhaco do poder, que nem sequer é político profissional, que de repente entra no universo da política para dar um sinal de que a gente precisa fazer política diferente. Nesse sentido, eu poderia dizer, como você está colocando agora, que eu sou ingênua, mas eu não me acho uma pessoa ingênua, eu me acho às vezes uma pessoa inocente e acho que a gente não deve perder essa inocência, porque, do contrário, você se torna, eu não quero me tornar assim, imagino que as pessoas, ninguém queira, que as pessoas não queiram isso, a gente não quer se tornar frio, a gente não quer se tornar calculista, a gente não quer se tornar essas pessoas que têm um projeto de poder pessoal, como a gente vê, esses políticos, a grande maioria desses políticos que são eleitos no Brasil são eleitos porque têm um projeto de poder pessoal e, nesse sentido, usam as máquinas partidárias para isso e usam as pessoas e usam o país no pior sentido. E, nesse cenário, é nesse cenário também que a política está muito conspurcada, que a população não consegue receber uma mensagem melhor da política. Então, a gente precisa melhorar a política, sim. A política é muito ruim, é péssima. E, infelizmente, as pessoas, ao reconhecerem isso, se desinteressam da política, deixam de participar, quando elas deveriam saber que, em estando muito ruim, a gente deve participar muito mais para tentar fazer com que isso fique bom. Só que, ao mesmo tempo, você não pode fazer isso de uma maneira despreparada e muito menos com afetos mal resolvidos na cena. E, por isso, hoje, essas pessoas que acham que podem fazer justiça com as próprias mãos, sejam os 300, sejam os que andam aí com suas mãos agarradas nos carrões, enfim, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, a gente pode fazer justiça na política através de muito conhecimento, de muita pesquisa, de muito estudo, de muita militância, de estar junto com as pessoas, de produzir conversas, conhecimentos através de militância, através de processos performáticos ativos, estou falando aí no caso de um campo democrático, de um campo que busca, enfim, recuperar a democracia no Brasil. Mas eu acredito, eu acredito muito na Rosa Luxemburgo, a gente tem que, ao mesmo tempo que faz, que descobre como funciona o poder, a gente tem que exercer o poder, e por isso a gente precisa ocupar o poder. E quem tem que ocupar o poder? As feministas, as pessoas que militam nos movimentos populares, as pessoas que têm, são líderes comunitárias importantes, que têm uma pauta de defesa dos direitos, dos cidadãos, das cidadãs, e do direito, enfim, à própria democracia, que é uma coisa importante. E acho que quem hoje luta contra o racismo, contra o machismo, contra o capitalismo, precisa lutar também para que a sua posição seja hegemônica. E isso a gente só vai construir juntando com as pessoas. Por isso, eu não sou a favor de a gente ficar só na teoria. Só na teoria, só na teoria também é um exagero, porque toda teoria, se ela é comunicada, ela pode produzir efeitos práticos e a própria produção da teoria já é uma prática. Mas eu acho importante interseccionalizar, fazer com que os intelectuais e os militantes se tornem uma coisa só, se movam e dialoguem, e aí, em todas as esferas, em todas as frentes. Sim. E, Márcia, me chama a atenção que desde 2018, dessa derrota, que foi algo surpreendente, foi fragorosa em vários sentidos. Tem crescido no campo da esquerda um discurso a um conservador que diz que a esquerda, para voltar a vencer, precisa abandonar, aqui, entre muitas aspas, identitarismos. Eu recebi uma pergunta aqui de um espectador e queria que você comentasse esse esposo moralismo da esquerda e de que, de alguma maneira, ele contribui com o moralismo da direita, se essa teoria faz algum sentido. A minha opinião, spoiler, não, mas eu queria ouvir de você. Então, vamos lá. Primeiro, o moralismo da esquerda. Eu acho que tem o moralismo da esquerda que é o que impede, por exemplo, que haja uma união das esquerdas. E isso, eu acho que é muito mais típica de certos partidos antipetistas, né? Eu mesma já fui filiada no PSOL e cito o PSOL como um partido que tem esse problema. O PSOL precisa de uma autocrítica. Eu saí do PSOL porque fiz uma autocrítica do PSOL me filiei ao PT, porque eu considero que o PT é mais aberto e o PT não tem medo de juntar com a esquerda. Mas a esquerda tem e essa esquerda pessoalista sobretudo porque, infelizmente, o PSOL nasceu justamente de uma crítica do PT. E agora voltar seria uma coisa muito complicada, mas não precisa voltar, é só juntar, né? Coisa que nós, na nossa campanha, a gente buscou muito isso. Inclusive, eu só me tornei candidata porque o PSOL nunca aceitou apoio do PT, não cabia no projeto de poder deles esse tipo de apoio. Agora, eu acho que as coisas mudaram, até porque o cerco fascista se tornou muito mais apertado e aí eu acho que a sabedoria política dos partidários começa também a se preocupar com o que realmente tem que se preocupar, que é o fascismo. Mas, enfim, então, acho que esse é um ponto. O moralismo, esse moralismo, o que é o moralismo? É uma deturpação da moral, porque a moral, por mais que a gente possa criticar, sempre é inevitável que surja uma moral. E, se a gente pensar a moral como construção da esfera pública, como patamares a serem respeitados, então, eu acho que a gente pode avançar, mas separando, claro, desse tipo de moralismo. O moralismo é viciante e ele não é honesto. todo moralista usa a moral para defender seus próprios interesses e a gente precisa sair disso, avançar para além disso. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que ser mais pragmático também e o moralismo não é pragmático. Bom, a outra coisa que você coloca, que é fundamental também, é discutir a questão do identitário. eu não gosto dessa palavra. Acho que essa palavra diminui de uma maneira machista, patriarcal, capitalista e racista a questão da presença, da construção da identidade dos novos sujeitos que agora vêm fazer parte da política, seja... Fazer parte da democracia, seja lá o que ela possa significar nesse momento. Então, as pessoas querem fazer parte e elas têm esse direito. esse é um direito relacionado a uma ideia de justiça social e, inclusive, de justiça política. Quem é que não tem o direito de participar? Quem é que pode dizer que o outro não tem o direito de participar? Então, as chamadas minorias políticas, os grupos, as chamadas minorias foram construídas como minorias pelas chamadas maiorias que, na verdade, são os oligarcas, que, na verdade, são os coronéis. Então, inclusive, essas identidades, esse é outro termo para a gente questionar, porque essas identidades foram todas construídas a partir de uma não-identidade dessas pessoas todas. Se a gente for olhar a história do racismo, a história do machismo, a história das mulheres, que é a que eu mais estudo, as mulheres sempre foram inessenciais, elas sempre foram subalternas, elas não existiam em termos de política. E, aliás, óbvio, né, gente, não é nunca demais dizer que a política que nós vemos hoje no mundo e no Brasil, essa política cancelada, falhada, fascista, é uma política produzida por homens. Há, é claro, mulheres que participam disso, mas na condição coadjuvante, subalterna, nenhuma delas é estrela, todas elas são, digamos assim, servas, escravas, personagens menores desses processos. Então, estão ali também como figuras oportunistas, digamos assim. Bom, mas estão oportunistas nesse sentido de serem vítimas e algozes daquilo mesmo que é o seu algoz. Então, elas são vítimas de um algoz que elas tentam reproduzir mimeticamente para tentarem se defender do fato de que elas são vítimas. Isso, aliás, mulher machista, negro, racista, pobre, capitalista, todos eles fazem, usam a mesma estrutura mimética, de tentar aparecer, de fazer o discurso do líder opressor, da categoria opressora para poder, então, se defender. E, nesse caso, acho que a gente precisa construir uma ideia de democracia radical que seja capaz de produzir entre os grupos reconhecimento e esse reconhecimento não vai existir se não existirem as singularidades e as identidades. Então, para mim, aqueles que usam o termo esquerda identitária, por mais que a gente tenha que discutir isso ainda muito mais, acho que eles erram, porque não estão conseguindo entender qual é a reivindicação e qual é a presença e que cena essas figuras, essas novas figurações produzem no nosso contexto. Por outro lado, acho sempre muito importante que todos nós, mulheres, negros, pobres, que somos marcados por categorias de opressão, é absolutamente importante que a gente, quando vai fazer política, que a gente estude com profundidade o assunto. Porque nós que somos mulheres, a gente aprendeu uma coisa terrível. A gente aprendeu, por exemplo, que nas disputas que envolvem gênero na sociedade, qualquer disputa, seja de trabalho, seja de emprego, seja de beleza, seja de lugar, seja do que for, em relação aos homens, nós já perdemos, porque eles estão situados numa posição de privilégio. E eles reservam para eles mesmos esse lugar de privilégio e eles se identificam, porque o homem branco capitalista é uma identidade hegemônica. Então, e eles são muito bem armados e eles se, sem falar, é tácito, funciona num arranjo da linguagem que é quase inconsciente, que foi naturalizado. Então, é importante que a gente saiba que eles são uma identidade que nega as outras identidades. O que a gente está reivindicando? A gente está reivindicando que o nosso lugar seja reconhecido ao mesmo tempo. Para reivindicar isso, a gente tem que mostrar que a gente é muito bom, mais, inclusive, do que esses caras que estão aí dominando o poder. E o que significa ser muito bom? Não estou falando de ficar gênio da teoria, marxista, nem nada. Eu estou falando que a gente precisa ser muito bom de ocupação. A gente precisa fazer uma militância muito consistente que nos permita, de fato, ocupar os lugares. Eu sempre falei para as minhas companheiras feministas, amigas, companheiras, olha aí, se a gente não for para a política, o Bolsonaro vai. A Luísa, um dia, um dia falou um negócio fascinante, ela disse assim, olha a frase, o poder é bom, porque se não fosse bom, os homens não estavam lá. Isso é a fina flor da compreensão. É cirúrgico. É, total. Total. Então, acho importante que a gente saiba disso e que a gente medite nessas questões, porque não vai mudar a política, a gente não vai ter um governo democrático se a gente não interferir nesse processo. E por mais que a gente queira agora derrubar isso que está aí, digamos assim, por mais que a gente queira agora um impeachment do Bolsonaro, de nada adiantará esse impeachment se a gente não recriar a nossa cultura política, uma educação política, uma pedagogia política que faça com que nos próximos anos, através de partidos, movimentos e também na iniciativa dos diversos e números coletivos que há hoje, se a gente não promover uma transformação na nossa cultura política, porque nós sofremos com uma mutação na nossa cultura política recentemente, digamos, de um patamar democrático para um patamar autoritário, de um patamar em que a democracia estava em jogo e toda a ilusão de uma sociedade melhor que a gente estava tentando plantar caiu por terra diante dessa grosseria, desse caráter grotesco, dessa farsa que foi armada por esses oligarcas, que se capitalizaram nesse território. Então, acho muito importante que a gente tenha noção disso e saiba que só participando, só fazendo o que a gente pode fazer, se envolvendo até um limiar que a gente não sabe qual é, talvez de uma revolução mais profunda no Brasil, porque, quando falo em revolução, gente, falo de revolução sem sangue, falo de revolução da cultura política, do amor, da paz, da democracia, dos afetos nobres, não isso que tem acontecido agora, que é a destruição pelo ódio, tudo que possa ir na contramão disso. Isso, para mim, é revolucionário e isso precisa chegar na política e precisamos mandar todos esses fascistas que estão no governo hoje para os lugares, enfim, que o destino invoca, para não dizer outras coisas. É a história, né? Mas, o Francisco pergunta, ele faz primeiro uma afirmação que é o projeto da alternativa da esquerda não está chegando com clareza ao povo. Como mudar isso? É, então, aí temos também outras categorias complicadas, né? Quem é o povo? Mas vamos falar disso também genericamente. Como é que um povo teleguiado, construído com a sua subjetividade dilacerada, colocada em fragmentos por uma televisão maldosa, fascista, desde os anos 60, como é que esse povo, como é que essa cultura que foi devorada pelo televisivo pode... Estou dizendo isso de uma maneira genérica, né, gente? Não estou falando que é sempre isso, mas isso é a regra, tem as exceções, a regra. Então, como é que esse povo vai criar um estofo para produzir democracia? Democracia é difícil, gente, é difícil de fazer. A democracia implica competências políticas, competências subjetivas, competências comunitárias, competências cidadãs que a gente precisa produzir. Então, por mais que hajam heróis, gente muito brava, muito guerreira, muito honesta, muito capaz no Brasil, e há, vide a quantidade de movimentos, vide o MST, o MTST, todos esses movimentos maravilhosos, o movimento das mulheres que cresce e aparece com uma diversidade que é emocionante. apesar de tudo isso, nós temos ao mesmo tempo uma camada imensa da população que não teve acesso a nenhum tipo de informação e que até hoje fica esperando a migalha de informação da televisão. Então, como que um povo que é alimentado pela desinformação desde os anos 60 vai conseguir pensar por conta própria? Como é que esse povo vai conseguir participar da complexidade das decisões que envolvem a democracia? E aí, eu acho realmente que a gente precisa tomar algumas atitudes. E eu vejo sempre como um gesto muito bom, aquele gesto do cidadão, da cidadã que vai procurar a sua comunidade, vai procurar um movimento, em vez de procurar a igreja não pentecostal para ser engambelado por esse tipo de má-fé, por esse tipo de tecnologia política, econômico-política de assédio econômico que há no Brasil hoje. Então, só que é muito difícil fazer isso, porque a gente precisa de educação, precisa de muita informação, precisa de muita compreensão da situação para poder escapar da condição de vítima nesse cenário. E estou querendo dizer com isso, gente, que nós precisamos fazer... Eu citei a pouco a Rosa Luxemburgo. A gente precisa juntar com o povo. Eu sou povo, você é povo, vamos juntar com o povo. Vamos misturar com gente, juntar com gente. E agora é muito difícil porque a gente está numa pandemia, mas a gente precisa juntar com as pessoas e juntar cada vez mais com aqueles com quem a gente pode produzir uma democracia, vamos chamar assim, do diálogo direto, para depois passar para outras instâncias democráticas a partir de construções protoconsensuais, às vezes mais consensuais, dependendo dos contextos, e a gente tem que encarar também aquilo que uma autora como a Chantal Muf chama de agonístico. A gente não precisa ter consenso sempre, a gente não precisa pensar igual, mas a gente tem que, por uma questão de sobrevivência, de sobrevivência da espécie, não é nem só sobrevivência política, mas é sobrevivência da sociedade e da espécie humana, a gente tem, todo mundo tem que lutar contra o fascismo, contra o neoliberalismo e a pandemia, nos países onde há mais cuidado com a população, ou seja, países que, por mais que possam parecer ultra neoliberais e são, tem ainda uma marca do cuidado com a população, as coisas não são tão bizarras como é no Brasil. No Brasil, é escandaloso, eu acho que a gente sofre muito por isso, porque no Brasil realmente parece muito pior, parece que a gente está num filme de terror, vivendo o absurdo, vivendo um pesadelo. É a hora do pesadelo no Brasil, gente. Sim. Só que ao mesmo tempo, Márcia, eu vou aproveitar para essa pergunta para encerrar a nossa conversa. Você diz no seu livro que o regime afetivo do capitalismo é dependente do ódio, do medo, e que faz com que as pessoas aceitem viver uma guerra de todos contra todos. Um momento como esse da crise do coronavírus que a gente está vivendo, que a parada das arestas ali coloca todo mundo em pé de igualdade, vítimas potenciais dessa doença. Talvez não seja um gatilho para a gente construir um tecido social diferente, mais baseado na solidariedade? Então, solidariedade é um valor que é um valor da esquerda, é um valor das mulheres, é um valor das pessoas que sofrem, não é um valor para os neoliberais. Os neoliberais são neofascistas, o cerne conceitual do neoliberalismo é o mesmo do fascismo que a gente vê hoje no Brasil, guardadas as condições geopolíticas, fascista, como qualquer outro regime fascista na história. Então, acho que a gente tem que valorizar a solidariedade, praticar a solidariedade, buscar a hegemonia da solidariedade, mas isso não vai ser fácil porque, em todos os momentos em que o capitalismo se viu ameaçado, ele incrementou a sua revolta, a sua ação. Esses dias, um empresário ou CEO de alguma empresa, sei lá, um sujeito desses, falou que o pico do coronavírus, da contaminação e da morte da classe A ou de uma classe, enfim, o nós deles, uma classe abastada aí, já tinha passado. E, nesse momento, com essa frase, ele conseguiu deixar muito claro que o neoliberalismo é uma luta de classes dos ricos contra os pobres. O subtexto era não nos importamos com as pessoas que morrem desde que, na nossa classe social, nós estejamos numa boa. Nós não estamos mais sendo atingidos, nós já não corremos riscos. Então, acho que, nesse momento, o neoliberalismo à brasileira, que é genocida, que é fascista, ele se aproveita, ele faz uma aliança, uma aliança pelo Brasil, é uma aliança contra o Brasil, na verdade, uma aliança de destruição. E o discurso de Bolsonaro é muito esse, um discurso de destruição, de descaso, de abandono, que são já, descaso, abandono, já são projetos do neoliberalismo, projetos do antigo capitalismo e do neoliberalismo como forma do capitalismo no nosso momento atual. Mas isso já estava lá, então, o Bolsonaro também não está sendo, falando grandes novidades, ele está só repetindo aquilo e deixando, claro, aquilo que já se sabia, mas deixando muito mais escancarado. E eu, ao mesmo tempo, acho que, nesse momento, o povo pode, o povo, esse genérico, o ser genérico que nós somos, esse povo, talvez a gente possa realmente, na saída dessa pandemia, fazer alguma coisa que venha a romper com essas estruturas. Teremos que ser muito criativos, inclusive politicamente, para que essa saída não seja uma saída violenta. A violência é plantada pela extrema-direita, que espera, a extrema-direita, a gente espera que no Brasil haja uma guerra civil. Por quê? Porque o desejo da ideologia da extrema-direita é a matança. Então, tanto melhor se os ricos não tiverem que matar os pobres e os pobres se matarem entre eles, mas os pobres, se eles forem mortos por outros pobres, poupam o serviço e depois as grandes oligarquias vão apenas dizer que povo genocida, aqueles hutus e aqueles tutsis lá que se mataram. Quer dizer, é assim que agem essas figuras bizarras que são os donos do poder. Então, acho que nós, os donos do poder, os oligarcas que estão aí sempre agarrados na jugular do nosso país. Então, eu tenho, claro, sempre acho que a esperança não é uma abstração, a esperança é a construção política do desejo e se a gente souber usar dessa maneira eu acho que é válido, mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupada porque talvez a gente demore muito tempo ainda para produzir isso, para produzir essa transformação nessa direção e o neoliberalismo já tem os seus métodos avançados de produção de psicopoder, de biopoder, de necropoder, de tanatopoder. Então, como contornar isso sem violência e com... Até porque o que poderia ser produzir violência hoje acho que não tem nenhum sentido e nós temos que lutar também contra isso. Só para finalizar, a pandemia é uma catástrofe e a pandemia é uma catástrofe e o neoliberalismo combinado com a pandemia é uma catástrofe, faz a pandemia ficar uma catástrofe ainda maior. Mas acho que todo mundo viu que o neoliberalismo não dá conta da comunidade humana, da sociedade humana, não dá conta da vida humana. Então, talvez essa consciência possa fazer com que as pessoas se movam numa outra direção. Essa é uma esperança que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, esse movimento entra numa outra direção precisa ser articulado. E aí entra o papel da esquerda, o papel dos partidos, o papel dos movimentos, o papel dos líderes, o papel daqueles que têm voz, daqueles que conhecem os meandros da política e podem fazer alguma coisa. E, nesse sentido, acho que precisamos agir com urgência e não podemos mais perder tanto tempo. Sim. Márcia, eu agradeço muito essa uma hora de conversa, adorei. Obrigada. primeiro conhecer você pessoalmente e acho que todos os nossos leitores aqui pelos comentários estão vendo que gostaram muito também. E eu queria agradecer todo mundo que viu a gente e até a semana que vem. A gente tem um calendário de lives bem extenso aqui na Carta Capital. Quem não conhece o nosso canal, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece. Nos vemos até a próxima. Márcia, muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia para vocês. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti